Oiê pessoal, eu de novo! Gente, hoje eu venho com uma dica super especial pra você cuidar dos seus cabelos! É uma dica maravilhosa daquela linha que todo mundo ama que é a Silicone Mix! Mas esse Silicone Mix aqui é o Proteínas da Pérolas! Então, se você quer saber tudo sobre ele, vem comigo! Gente, eu vou falar hoje dessa dica desse Silicone Mix Proteína da Pérola Mas ó, antes de começar o vídeo, já deixa aqui seu like, ok? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra você poder receber todas as novidades que eu vou trazer no canal pra você, ok? Ativa aí o sininho pra você sempre ser notificado quando eu colocar um vídeo novo, ok? E ó, me segue nas redes sociais aqui Eu tô sempre por lá, sempre postando alguma fotinha Sempre contando como é que tá sendo o dia, tá bom? Me segue por lá Então, gente, vamos lá! Eu vou começar a falar pra vocês desse Silicone Mix Proteína da Pérola, ok? Esse em especial, Proteína da Pérola Ele tem um... vamos dizer assim Um ponto e vírgula, vamos dizer, tá ok? Só vou mostrar pra vocês a embalagem aqui de perto Bem, olha aí Proteína, Silicone Mix Proteína da Pérola A embalagem é praticamente igual, tá vendo? Do Silicone Mix normal Que a gente já conhece A única diferença É que esse aqui é da Pérola E, claro, né? Por ser Pérola... Gente, olha que corzinha mais linda isso Olha É um azul esverdeado, um verde azulado Nossa, eu achei assim... Realmente lembra um mar Realmente esse creminho lembra um mar Lembra, sim, realmente um mar Eu amei essa cor, a cor mais linda Mas vamos lá, a cor é o de menos, né? Vamos ao que esse creme faz Esse creme da Silicone Mix Proteína da Pérola Essa máscara em especial Ela foi feita pra fortificar os cabelos Que estão secos, fracos e quebradiços Ele é feito com o extrato da proteína da pérola Lógico, né? Por isso esse mesmo nome, né? E o que que acontece? Ele é um produto que promete rejuvenescer e fortificar os filhos, tá? Um detalhe muito importante Se você, assim como eu, gosta de verificar o que tem na composição O que que é bom e o que não é Alguma coisa que possa te trazer alergia ou não Ele aqui, se você verificar Ele tem óleo mineral na composição, certo? Se você não sabe Todos os produtos que contém óleo mineral ou petrolato Eles dão uma certa maquiada no resultado Então, ou seja, eles selam o seu fio E não deixa nada entrar dentro do fio Pra justamente nutrir E dar toda aquela nutrição pro seu fio Mas, mas, apesar dele ter esse óleo mineral Eu aconselho, assim, que você deixe esse creminho lá Guardadinho, guardadinho na sua estante Pra uma emergência Qual seria? Essa aí me pergunta, né Paula? Mas que emergência? Como assim emergência? Eu te explico, vamos lá Vamos supor que você chegou da praia Passou aquele verão maravilhoso Fez aquelas férias no Caribe E você está assim, voltou com o cabelo Tô desfigada, tô desbugalhado E você tem no outro final de semana uma formatura Ou você tem na outra semana um casamento pra ir E você fala, e agora? Quem poderá me ajudar? Enfim, o Silicon Mix Proteína da Pérola pode te ajudar Justamente por conta do óleo mineral Quando você passa no seu cabelo Você sente realmente que ele trouxe uma nutrição pro seu cabelo Ele fica um pouco pesado Realmente eu senti isso, ele ficou um pouco pesado Ele não fica todo leve, solto, fluffy Não, ele fica realmente um pouco pesado Mas, porém, por conta da ajuda do óleo mineral Ele fica super brilhoso e as pontinhas todinhas bonitinhas Então, ou seja, para uma emergência Como um casamento, uma formatura, um aniversário Sei lá, algum evento importante que o seu cabelo tá espigado Menina, corre, corre pro Silicon Mix Proteína da Pérola Porque aí você vai conseguir dar aquela mascarada E você vai, né, arrasar ali no evento E depois, o que que você faz? Você lava o seu cabelo normal com um shampoo anti-resíduo Aí sim, você passa qualquer outro creme Que você costuma fazer nutrição Você costuma fazer hidratação, humectação Faz direitinho e aí você enxagou ao normal Enfim, seu cabelo continuará totalmente intacto Mas pra salvar a sua vida naquele momento Eu realmente gostei e amei de usar esse creme aqui O ponto assim dele que eu falo pra você Nossa, isso eu não gostei É a fragrância Sério, ele não cheira peixe não, tá? Você não vai sair cheirando peixe não Mas eu achei assim Ai, um cheirinho assim, sabe de... Ai, eu não gosto, gente Sabe um cheirinho assim, sei lá Parece de perfume que tá vencido De um perfume velho que tá lá assim É mais ou menos isso Eu não gostei Tanto que quando eu tô usando ele bastante até Tô fazendo bastante hidratação com ele Eu lavo o cabelo e aí fico na toca... Não na toca térmica, naquela toca de alumínio Pelo menos uns 10, 15 minutos Enxagou Quando eu enxagou eu pego aquele creme da L'Oreal Aquele de óleos minerais que tem bastante cheirinho gostoso Até fiz um vídeo falando sobre esse creme Aí eu passo ele, o condicionador, passo bastante pra ficar bem cheiroso e pronto E eu tiro, depois eu jogo um sprayzinho assim E pronto Porque realmente o cheiro não me agradou Mas só isso, tá? Talvez você goste Talvez pra você não tenha esse efeito Mas é que pra mim realmente assim Eu já não gostei não Mas tirando isso eu achei que o efeito dele assim É maravilhoso Eu gostei mesmo Eu acho que pra essa emergência Mesmo contendo óleo mineral Vale muito a pena, tá? Se de repente você não presta atenção nesse detalhe Dá uma olhadinha, viu? Se tem óleo mineral, se tem petrolato Porque isso ajuda muito você a identificar aquele produto Que você pode passar E você sabe que ele realmente vai estar cuidando de dentro pra fora Não só por fora, né? Então isso é muito importante Vamos falar de preço Que é outro detalhe muito importante Aqui eu comprei ele por 9,50 euros Esse potão aqui de 450 gramas No Brasil eu dei uma olhadinha no mercado livre, tá? Eu uso como meu exemplo o mercado livre Porque por enquanto eu não tenho nenhuma loja patrocinadora Então vamos no mercado livre Que aí todo mundo tem acesso Independente do lugar que é do Brasil Então o preço que eu achei foi 33 euros O mais barato E um de 42 Então tá nessa média assim Então 33 euros, ok? Então vamos ter que dar um preço razoável Pra um produto realmente de qualidade Que vai durar bem Que vai te salvar De verdade Você pode experimentar E aí você me deixa aqui nos comentários Me contando se você usou Se você já experimentou Se realmente salvou Porque pra mim me salvou Foi muito bom usar ele E eu deixo ele assim Tô usando mesmo Porque ele eu acho que assim É um que eu vou guardar Pra na hora que é ok Vou de férias, vou viajar Ok, deixa lá Eu posso até comprar um pote um pouquinho menor Pra essa emergência Mas em geral Eu ainda gosto mais do outro O silicone mix normal Ou de bambu Eles são os meus xodozinhos mesmo Tá? Então gente Essa é a dica de hoje Espero que vocês gostem Ok? Deixa aqui o seu like Pra mim E lembra de você Me deixar realmente aqui nos comentários Se você já usou Se você não usou Se você conhece Se esse creme já te salvou Aí as pontinhas do seu cabelo Conta pra mim direitinho Tá legal? E compartilha com as amigas aí Passa essas dicas pra elas também Porque é legal Todo mundo sai linda Maravilhosa Ok? Eu sei que aí no Brasil Principalmente quando chegar o verão É muito útil isso aqui Ok? Porque é sempre assim Final do ano Verão é formatura É Natal É festa da empresa Enfim Tem tudo E a gente vai pra praia Vai pra piscina E o cabelo tá gritando ali Então é o salvador da pátria Pós praia Pós piscina Tá legal, gente? Então um beijo E até o próximo Doei E até o próximo